Tá quebrando a cara com essa mina aí Lembrando da gente antes de dormir Tem noites que você não prega o olho Porque seu pensamento tá em mim Tá misturando orgulho com desgosto Você queria tá aqui O beijo dela não tem gosto de nada Faz amor com ela e nem fica cansado Cê sabe que tá na relação errada Confessa que sou eu Que moro nos seus pensamentos Confessa que sou eu A dona dos teus sentimentos Que sou eu Que faço falta na sua cama Confessa pelo amor de Deus Confessa que ainda me ama Eles nunca vão confessar Tá quebrando a cara com essa mina aí Lembrando da gente antes de dormir Tem noites que você não prega o olho Porque seu pensamento tá em mim Tá misturando orgulho com cachaça Tá misturando orgulho com cachaça Você queria tá aqui Mas não tá, não tá O beijo dela não tem gosto de nada Faz amor com ela e nem fica cansado Você sabe que tá na relação errada Confessa a vocês Que sou eu Que sou eu Confessa que sou eu A dona dos teus sentimentos Que sou eu Que faço falta na sua cama Confessa pelo amor de Deus Confessa que ainda me ama Confessa que ainda me ama Tá quebrando a cara com essa mina aí E quando bebe lembra de quem?